Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Amigos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, hoje então, nas reflexões diárias, nós trazemos do livro Ceifa de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emano, o capítulo 8. O título deste capítulo é Legendas do Tribuno Espírita. E ele começa assim. Por que pelas tuas palavras será justificado? Jesus, Mateus, capítulo 12, versículo 37 Cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, Alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece Atualizar-se constantemente, examinando todavia as novidades antes de veiculá-las Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas Para o destaque preciso Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos Aprender com experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples Instruir o cérebro dos ouvintes acordando neles Ao mesmo tempo o desejo de cooperar no levantamento do bem Estar construtivamente, falar construtivamente, mas ouvir os outros Afim de desentender os problemas Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade Manejando a palavra digna Entretanto, estudar Quanto possível De modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral Esse, então, é um capítulo muito interessante Que vem realmente dialogar com os palestrantes, com os oradores, espíritas Conosco que nos colocamos a serviço de divulgar esses ensinamentos Ele vai nos dando, assim, que é importante, né? Buscar a beleza, sim, na forma de expressar, na forma de explicar Mas não esquecer Que o que deve transparecer na nossa expressão Naquilo que estamos dizendo é o Cristo O que deve chegar ao coração das pessoas É a imagem de Jesus É a vibração amorosa de Jesus Confiar Confiar na segurança própria, né? Mas ele nos alerta Mesmo que eu já fiz tantas vezes esse trabalho Mas hoje é pra uma pessoa que talvez esteja ouvindo pela primeira vez Esses ensinamentos Talvez agora uma pessoa que já ouviu dezenas de vezes Hoje é o dia em que ela está pronta Pra conseguir compreender o que está sendo transmitido Então, sempre É sempre como se fosse a primeira vez Sempre nós temos um frio na barriga Da consciência da responsabilidade que estamos abraçando Diante desses ensinamentos profundos E que vem sendo transmitidos de geração a geração Sob a orientação da espiritualidade maior Porque nada se perde Nós estamos, como dizem os espíritos Com uma nuvem de testemunhas Que nos acompanham Todo o desenrolar do trabalho que abraçamos Nos acompanham ali prontos pra nos apoiar Pra nos sustentar Nas nossas vacilações E pra nos esclarecer Mas é preciso que a gente tome um tempo Antes da atividade em si Pra se preparar Pra meditar Pra refletir Pra buscar essa sintonia Com essa espiritualidade maior Então, no momento, estaremos prontos Porque eles saberão Em profundidade Para quem estaremos falando naquele dia E em que condições estão aqueles irmãos Que estarão nos recebendo a palavra Então, confiemos E trabalhemos em sintonia com a espiritualidade maior E aqui ele fala Que falemos a verdade Mas procuremos ver o lado bom Das pessoas e das situações Que falemos acolhendo Falemos buscando união, integração, compreensão Falemos de forma a edificar E a exaltar E a exaltar o bem Sempre o bem Pra que os corações sejam Tangidos pela vibração amorosa Do próprio Cristo Muito obrigada, irmãos Por mais essa oportunidade Desse trabalho Fiquemos com Deus Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site O que é 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 o que